Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo aqui nós vamos conversar um pouco sobre sistemas lineares. Esse texto aqui é um texto que eu escrevi, eu devo deixar ele disponível para download para vocês. E nesse texto nós veremos apenas as definições relacionadas a sistemas lineares e também uma regra para achar solução de sistemas lineares, que nós veremos apenas um caso básico de sistemas com duas incógnitas e duas equações, que é chamado o Teorema de Cramer. Vamos lá então. Então, primeiro aqui uma definição, o que é uma equação linear. É o seguinte, primeiro a gente vai pegar números reais que são dados, esses números aqui, a1, a2, etc, até a n. Isso aqui é uma soma de n termos, a1, x1, a2, x2, a3, x3, até a 1, a n, xn, onde esse n aqui é um número natural. Então, esses números reais aqui são dados, de a1 até a n. Então, uma equação linear é dessa forma aqui, igual ao número b, onde esses x1, x2 e xn são variáveis. São números que nós não conhecemos a princípio e nós gostaríamos de achar. Então, uma equação linear é desse tipo. Então, são variáveis, são as incógnitas, são os números que nós queremos encontrar. Muito bem. E o que é uma solução de uma equação linear desse tipo? Uma equação de uma solução linear desse tipo é uma sequência de números, s de 1 até s n, de maneira que, se nós substituirmos cada um desses números, s de 1 até s n, no lugar desse x1, x2, xn, isso aqui vai ser feito. Vai ser satisfeito, né? Então, se a1, s1, daqui são números reais, mais a2, s2, até mais a n, s n, foi igual ao número b. Então, a princípio é que a gente tem uma equação onde nós temos incógnitas, x1, x2, xn, xn, e aqui já uma solução são números que, se nós substituirmos no lugar de x1, x2, xn, vai satisfazer essa equação aqui. Muito bem. E, a partir disso, nós podemos definir, então, o que é um sistema linear de m equações lineares com n incógnitas. Então, basicamente, a gente pegar m equações desse tipo a1, x1, mais a1, a1, 2, x2, mais n1, a1, n1, xn, igual a b1. Então, a gente pega várias equações aqui. Só aqui que deveria entrar o valor m em vez do valor n, que são m equações. Muito bem. Então, é só a gente pegar m equações lineares, a primeira, a segunda, a terceira. Aqui uma equação de número m, a gente chama de m-ésima equação. Então, nós temos um sistema linear. Nós queremos valores numéricos x1, x2, até xn, de forma que satisfaça todas essas equações. Muito bem. E a solução de um sistema dessa forma continua sendo uma sequência de números s de 1 até s, n, tal que se nós substituirmos x1, x2, até o xn, por esses valores aqui, s de 1 até s de n, esses números reais. Todas essas equações do sistema serão satisfeitas. Então, na primeira equação, se a gente substituir x1 por s de 1, x2 por s de 2, até xn por s de n, ela é satisfeita. Na segunda equação também, substituindo x1, x2, xn pelos seus equivalentes aqui, de s de 1, de s de n, até ela satisfeita. Então, esses números têm que satisfazer todas as equações. Muito bem. Agora, vamos ver o que é um sistema homogêneo. Então, nós começamos com um sistema onde, do lado direito aqui, nós temos os termos independentes. B1, B2, até Bn. E o sistema será dito homogêneo quando cada um desses números aqui, de B1 até Bn, eles sejam iguais a zero. Isso é, um sistema homogêneo, em vez de ser dessa forma aqui, com B1 até Bn sendo números diferentes de zero, o sistema homogêneo será um sistema em que esses números aqui são nulos, são zero. Uma coisa que a gente tem é que para sistemas homogêneos, sempre a sequência de números S de 1 igual a zero até S de n igual a zero, tem n números zeros, ela é uma solução do sistema. Por quê? Porque no lado direito tem que dar zero e se nós trocamos aqui as incógnitas tudo por zero, um número vezes zero dá zero. Então, dá zero mais zero mais zero mais zero mais zero n vezes o número zero que dá zero. Então, o sistema homogêneo sempre possui uma solução que é essa solução aqui com uma sequência com todos os números iguais a zero. Essa solução então é chamada de solução trivial do sistema. Desse sistema aqui. Agora vamos a umas nomenclaturas para sistemas. Então, um sistema ele é impossível se ele não possui solução. um sistema é possível e determinado se ele possui uma única solução. E um sistema é possível e indeterminado se ele possui mais de uma solução. No fim, esse sistema é possível e indeterminado e acaba tendo infinitas soluções. Muito bem. Então, olha só. agora nós veremos como colocar um sistema linear na forma matricial. Então, pegamos o sistema aqui 3x3 3 equações essa aqui primeira, segunda e terceira e 3 incógnitas x1, x2, x3. Então, por meio de matrizes nós podemos escrever esse sistema como um produto de matrizes. Nós vamos primeiro pegar a matriz dos coeficientes onde tem esses números a1, a1, 2, a1, 3, a21, a22, a23, a31, a32, a33 e colocar eles numa matriz aqui. E multiplicado por ela nós vamos pegar as incógnitas x1, x2 e x3 formando aqui então uma matriz de coluna. E, por fim, do lado direito nós vamos colocar os termos independentes b1, b2 e b3. Então, a multiplicação dessa matriz aqui por essa matriz como é que ela é feita? Nós multiplicamos essa linha aqui por essa coluna. Então, fica a1 vezes x1 que dá esse termo. a1, 2 vezes x2 que dá esse termo. a1, 3 vezes x3 que dá esse termo. E deve ser igual à entrada aqui, à primeira entrada, b1. Agora, nós temos que multiplicar a segunda linha pela coluna. Então, fica a21 vezes x1 que dá esse termo. a22 vezes x2 que dá esse termo. a23 vezes x3 que dá esse termo aqui que é igual a essa segunda entrada. na terceira multiplicação aqui nós temos a terceira linha vezes a coluna. Então, vai ser a31 vezes x1 a32 vezes x2 a33 vezes x3 que dá esse termo e vai ser igual ao terceiro termo independente que é b3. então, essa matriz aqui é chamada matriz dos coeficientes essa aqui é a matriz das incógnitas e essa daqui é a terceira a matriz dos termos independentes. Agora, vamos ver então a regra de Kramer. A regra de Kramer nós vamos aplicar no sistema 2x2 tem duas equações essa aqui primeira e a segunda e duas incógnitas x1 e x2. Então, nós vamos escrever esse sistema aqui na forma matricial como nós vimos ali no caso de 3 com 3 é parecido. Então, a gente pega os coeficientes a1 coloca aqui a1 2 coloca aqui a2 1 aqui e a2 2 aqui depois colocamos as incógnitas x1 x2 e por último a matriz coluna aqui com os termos independentes b1 e b2 e agora nós definimos as segundas seguintes matrizes olha, essa primeira matriz aqui nós definiremos como um d' a segunda matriz a matriz que nós definiremos definir aqui definiremos como d' de x a matriz que nós vamos pegar essa matriz aqui e vamos trocar a primeira coluna dela pelos termos independentes então então ao invés de aparecer aqui a1 e a21 vamos colocar b1 e b2 e vamos manter o segundo termo então trocamos a primeira coluna pela coluna dos termos independentes agora o d' de y vai ser relacionado aqui a segunda coluna vamos pegar essa matriz aqui e vamos trocar a segunda coluna pela coluna dos termos independentes por isso que aparece que b1 e b2 nós vamos definir então que o determinante dessas matrizes de linhas aqui é igual a d determinante dessa d' é d determinante de d' d' de x é d x determinante de d' de y é d y lembrando que o determinante de uma matriz dessa forma aqui é um número que é dado pelo seguinte produto a gente vai pegar a1 vezes a22 e subtrair do produto de a1 vezes a21 quer dizer esses termos aqui a1 e a22 são a diagonal e esse outro termo aqui é a diagonal secundária chamado diagonal secundária então o determinante dessa matriz 2 por 2 é o produto dos termos da diagonal menos o produto dos termos da diagonal secundária o teorema de Kramer vai dizer para a gente quais são as soluções desse tipo de sistema desde que o determinante dessa matriz aqui não seja nulo nós teremos que o x vai ser dado por dx sobre d quer dizer o determinante dessa matriz aqui dx dividido pelo determinante por essa matriz d e o y vai ser dado pelo determinante dessa matriz dy dividido pelo determinante dessa matriz d então o denominador sempre aparece esse número d que é o determinante dessa matriz a matriz dos coeficientes então uma regrinha que vocês lembrarem como obtém essas matrizes d linha de x e d linha de y é o seguinte d linha de x e d linha de y são obtidos trocando a coluna x primeira coluna ou a y segunda coluna pela coluna dos termos independentes então olha só nós temos essa matriz aqui que é a matriz dos coeficientes e para formar a d linha de x nós trocamos a primeira coluna pelos termos independentes então em vez de ter esse a1 a2 1 nós colocamos b1 b2 onde b1 e b2 são os termos independentes agora d linha de y nós trocamos a segunda coluna pela matriz dos termos independentes então em vez de aparecer a1 2 a2 vai aparecer b1 e b2 então vamos ver um exemplo fácil aqui de sistema resolvido pela regra de crammer então é o seguinte x mais y igual a 4 e x menos y igual a 0 vamos achar os valores de x e y primeiro vamos montar a matriz dois coeficientes dois coeficientes então a matriz dos coeficientes vamos colocar aqui o primeiro coeficiente aqui é 1 depois é 1 então entramos aqui com 1 e 1 depois 1 e menos 1 então essa é a matriz dos coeficientes e qual o determinante é o produto da diagonal 1 vezes menos 1 que dá menos 1 menos o produto da diagonal secundária 1 vezes 1 dá 1 então menos 1 menos 1 que dá menos 2 então esse termo aqui vai aparecer como denominador agora nós vamos achar a matriz D'x ora pela regra nós vamos alterar essa matriz aqui colocando na primeira coluna a matriz dos termos independentes 4 e 0 então vai trocar esse 1 e 1 então em vez de 1 e 1 aqui fica 4 e 0 e nós mantemos a segunda coluna 1 menos 1 e agora nós calculamos o determinante dessa matriz 4 vezes menos 1 dá menos 4 e a diagonal secundária aqui 1 vezes 0 dá 0 então a gente não subtrai nada fica apenas o produto da diagonal principal então é menos 4 agora calculamos o D'y que nosso caso vai ser manter a primeira coluna então está aqui 1 e 1 e a segunda coluna nós vamos substituir por 4 e 0 e calculamos então o determinante dessa matriz então 1 vezes 0 lembrando que é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária então 1 vezes 0 dá 0 e aqui na diagonal secundária 4 vezes 1 dá 4 só que é o negativo é o negativo disso porque é menos a diagonal secundária então aqui é menos 4 não é 4 então pela regra de Kramer o que nós temos? o x vai ser dx sobre d o d é menos 2 dx é menos 4 então menos 4 sobre menos 2 é 2 e o y vai ser o dy sobre d dy é menos 4 aqui está o sinal errado então é menos 4 dividido por menos 2 que é 2 então nós descobrimos que o x é igual a 2 e o y também é igual a 2 agora vamos ver se satisfaz o sistema sim pois 2 mais 2 é igual a 4 e 2 menos 2 é igual a 0 então esse aqui foi um sistema bem simples de achar as soluções eu criei apenas para a gente testar a regra de Kramer para ver se dava tudo certo e realmente dá esse sistema aqui nós podemos resolver facilmente mesmo sem a regra de Kramer porque aqui x é igual a y por essa segunda equação como x é igual a y então nós temos que essa equação aqui pode ser escrita como por exemplo 2x é igual a 4 ou 2y é igual a 4 que implica que o x é igual a 2 e o y é igual a 2 então eu vou deixar um exercício para vocês também uma questão fácil calcular o zero a regra de Kramer as soluções desse sistema que x mais y é igual a 3 e 3x menos y igual a 1 então como vocês vão fazer vocês vão montar primeiro a matriz dos coeficientes que vai ser a primeira linha aqui 1 e 1 depois 3 e menos 1 e vamos calcular o determinante dela que é produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária depois vocês vão montar essa matriz aqui d linha de x que vai ser a matriz inicial dos coeficientes desse sistema trocando a primeira coluna pela coluna dos termos aqui independentes 3 e 1 vocês vão calcular o determinante dela depois vão fazer a mesma coisa para essa matriz aqui d linha de y vão deixar então a matriz dos coeficientes na primeira coluna e vai trocar a segunda coluna pelos termos independente e vamos calcular o determinante dela e vamos usar a expressão x igual a dx sobre d onde esses números são determinantes e y igual a dy sobre d então é bem fácil e as soluções dessa equação aqui são bem fáceis também então pessoal obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima tchau